Eu descobri uma fórmula que podem me achapar Duvido que o Cristiano não vai me apoiar Mas pode ser sentido que eu posso até morrer Mas eu duvido muito que isto vai me acontecer Vem me curruda, mas é morrer Vem me curruda, mas é morrer Tomei aquela merda e comecei a viajar No planeta das orquídeas, onde que eu fui parar Agora eu virei um grande protetor No planeta das orquídeas, eu sou a terra governador Vem me curruda, mas é morrer 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 Vem me curruda, mas é morrer